Senhor Deus, rendemos glória e honra a Ti, Tu és digno, Senhor nos envolva agora pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos sentir algo extraordinário, poderoso em nossas vidas. Senhor Deus, estamos vivenciando coisas extraordinárias e estamos pelo Teu Espírito Santo entendendo, Tu estás nos revelando, nos direcionando para coisas muito grandes, tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Deus, este é um culto que estamos levantando, queremos algo que nos mude para uma semana poderosíssima, vitoriosa, paz, alegria, livramento e entendermos que somos instrumentos nas Suas mãos. Usa-nos, estamos indo e estamos pedindo, usa-nos. Conforme a Tua palavra, ide, pregai, nós estamos indo, mas precisamos do Teu poder, da Tua autoridade e da eficácia daquilo que fazemos, porque tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Em o nome de Jesus, Tua igreja, diga, eu concordo com esta palavra. Em nome de Jesus, cumprimente Teu vizinho do lado, da frente e de trás, diga assim é hoje. Doce, doce Espírito Santo Vem pousar em mim Vem pousar em mim Desce sobre a minha alma Doce calma Quero sentir Quero sentir Espírito Santo Minha alma Amém Veste sobre a minha alma Luz e calma Quero sentir Vem voando pra minha alma Liberdade é o que eu quero gritar Ele me morreu em fogo em ti Que me leva a Cristo Cante Jesus, eu te amo Jesus, eu te adoro Nasco o mundo de você Vem voando pra minha alma Vem voando pra minha alma Vem como um rio invoente Que me leva a Deus Jesus, eu te amo Jesus, eu te adoro Nasco o mundo de você Navegar no teu rio é viver Navegar no teu rio é viver Navegar no teu rio é viver É viver Glorifica a Deus Ainda estou aqui Depois de ter passado Por vales e montanhas Por rios e mares Por cova tão profunda Pelo desprezo E o meu preço Era nada Ainda estou aqui Ainda estou aqui Depois que acreditei Que o meu Deus Que tanto amei Estaria comigo Nas horas Nas horas mais difíceis E foi isso Que aconteceu E foi isso Ainda estou aqui Posso gritar Posso gritar ao mundo E eu venci Passei por tudo A minha vida O céu venceu E o inferno Me perdeu O inferno me perdeu O inferno me perdeu Subi de uma montanha Sentiu o amor de Deus Dentro dos names A paz me alcançou Dos rios e nuores Não me afoguei Direi ao mundo Ainda estou aqui 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 Aplauda e glorifica o Senhor Obrigado Jesus A Bíblia diz, o homem do pecado está para se manifestar Só tem um que impede É o Espírito Santo Na igreja do Senhor, na face da terra Ainda Estamos aqui Você tem uma história Você tem uma vida Você tem algo de Deus em você Projetos Sonhos Sonhos Ainda estamos aqui para fazê-los E o faremos Em o nome de Jesus Neste ano Que será extraordinário Já está sendo extraordinário Fantástico Que poderoso Mudou tudo Esse ano é nosso Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo Vai concordando E vai recebendo palavra De poder e de autoridade Sobre a tua vida Hoje é noite de autoridade Vai glorificando a Deus Vai, vai, vai Agradecendo ao Senhor Que é digno De toda honra Todo louvor E toda glória Agradecendo ao Senhor 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 Como incenso suba o meu clamor a Ti Como sacrifício levantar as mãos Senhor, teus olhos sobre mim levanta Pois a misericórdia em teu olhar Tua lei é minha herança para sempre Meu coração deseja obedecer Se a minha ansiedade me afastar de Ti Que o Teu amor e o meu querer Oh Deus, Tu és meu Deus Pra sempre Te adorarei Oh Deus, Tu és meu Deus Pra sempre Te adorarei Pra toda criação há um limite Mas pra Ti não há limite algum A minha alegria é Tua palavra Do nascer do som até o anoitecer Teus caminhos são fiéis e amáveis Meu pardo é leve de se carregar Te agradas com o coração humilde Eu deixo orgulho pra Te adorar Oh Deus, Tu és meu Deus Pra sempre Te adorarei Oh Deus, Tu és meu Deus Pra sempre Te adorarei Oh Deus, Tu és meu Deus Oh Deus, Tu és meu Deus Oh Deus, Tu és meu Deus Pra sempre Te adorarei Eu Te adorarei Eu Te busco de manhã E em Teus passos caminharei E passo a passo me guias Hoje sempre Te seguirei Oh Deus, Tu és meu Deus Oh Deus, Tu és meu Deus Pra sempre Te adorarei Oh Deus, Tu és meu Deus Pra sempre Te adorarei Oh Deus, Tu és meu Deus Oh Deus, Tu és meu Deus Pra sempre Te adorarei Oh Deus, Tu és meu Deus Pra sempre Te adorarei Aplanda e glorifique a Deus Hoje é noite de bênção Hoje é noite de alegria Hoje é noite de autoridade Vou fazer a primeira unção da noite Chamar o Joselito aqui Amei aqui Glória a Deus É noite de alegria Diga pra pessoa do teu lado É noite de alegria Vai determinando a bênção Pra pessoa de trás É noite de alegria Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus Quem ama esse casal aqui? Quem tem orgulho desse casal aqui? Olha Existem pessoas especiais Vocês são esse tipo de pessoa Vocês são extraordinários Vocês nasceram pra abençoar Vocês nasceram pra vencer Vocês nasceram pra isso Deus já sabia E hoje vocês estão sendo ungidos presbíteros Que é substituto de pastor Que é ir nos lugares Pra me representar É ter autoridade de colocar a mão e orar É ter autoridade de qualquer Que for a liturgia ou função Não tem pastor nenhum Precisa batizar Vocês tem autoridade Autoridade de presbítero É muito, muito, muito forte Amém? Amém? Então Eu quero que Deus Abençoe Que Deus capacite Que Deus fortaleça Que vocês Se alegrem Porque a unção não tem volta Aleluia O ungiu Está ungido E o reino Dos céus Sabe o que está acontecendo aqui Eu estou te ungindo, filha Você, eu acho que nunca esperava Que um dia Deus ia te colocar Nessa posição Mas hoje Eu como profeta Samuel Estou ouvindo vocês Em nome de Jesus Cristo E um som não tem volta Vocês estão acabando de receber Lá no céu está sendo escrito agora Porque não existe destino É em tempo real Decidimos Deus assim Moveu E agora está sendo escrito Neste tempo A unção De presbítera Está sobre Em nome de Jesus A tua vida Para você Sair daqui de cabeça erguida Com autoridade Humildade Amor pelas almas Misericordiosa E poderosa em obras e palavras Em nome de Jesus Filho Você só me deu alegria Você é fiel Você é leal Você é um grande homem Um grande homem Você é um grande filho Um grande irmão Um grande esposo Um grande pai Um grande servo de Deus E alguém que eu confio Um grande ajudador leal Eu te abençoo agora Colocando a minha mão E ordenando a benção sobre a tua vida E autoridade Que você abra a boca Que você coloque as tuas mãos Onde você determinar a benção Ela será estabelecida Em nome de Jesus Cristo Toda igreja diga Eu concordo Eu concordo Com esta unção Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Aleluia Glória a Deus Obrigado Obrigado Eu amo vocês Eu amo vocês demais Grandes coisas tem o Senhor pra nós Você acredita nisso? Esse é o ano Glória a Deus Aleluia Vamos louvar Zara Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que Tua presença Um peito Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Na mirra ardente Na mirra ardente Mas peço que Tua presença Eu me salvei Eu me salvei E se eu passar Pelo fogo Não temerei Na Tua fumaça De glória Eu entrarei Longe do Santo Dos Santos Não sei mais viver E se eu passar Eu me salvei E se eu passar Pelo fogo Que Ele já pisou No Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clama pela glória A glória A glória A glória de Deus Quem já pisou No Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver E onde estiver Clama pela glória A glória A glória de Deus Quem já pisou Que Deus No Santo dos Santos No Santo dos Santos No Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Amém Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo tua presença O teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos e confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai, eu amo tua presença O teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos e confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Pai, eu amo tua presença O teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos e confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Quero tchau Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Aleluia! Aplauda e glorifica a Deus Grita sim, é hoje Noite de bênção Noite de vitória Noite de crescimento Quero fazer a segunda unção Dessa noite Presbítero Anderson Presbítero Carla Pode vir aqui na frente Em nome de Jesus Cristo Aleluia! É bênção Você pode glorificar a Deus Você pode se alegrar Nessa noite Olha Quem ama esse casal aí Dá uma glória a Deus Eu vou dizer São muitos anos Quantos anos Nós fomos lá para Israel 20 anos E Nunca mais Se largou de nós Aí namorou o Anderson Trouxe para cá Casaram Eu tenho muito orgulho de vocês Vocês nunca me deram trabalho Nunca Precisei Como isso aconteceu Não São duas pessoas Que sabem o que é da vida Que Sempre honraram a Deus Sempre por toda a vida de vocês Sempre honraram a Deus Aprenderam a fazer isso E conheceram E conheceram Um Jesus extraordinário Que é Deus E isso é extraordinário Isso é fantástico Mas são colunas da igreja São grandes ajudadores São pessoas que eu confio Então Essa função Não tem volta Vocês estão indo Num patamar De muita autoridade Então quando eu mandar vocês Para algum lugar É como se eu estivesse indo lá Superior Porque É um patamar De nível Nesse ministério Em que tem muita autoridade Então vocês vão falar As coisas vão acontecer Vocês vão orar E Deus vai honrar Vocês vão abrir a boca E pessoas virão a Jesus Para o intermédio de vocês E eu fico muito feliz Porque Desde o começo Eu quis Colocar vocês Nesse patamar Mas chegou o momento Chegou o momento O momento O momento é de Deus Você é extraordinário Uma grande mãe Uma grande filha Uma grande irmã Uma grande esposa Uma grande serva de Deus Idônia Abençoada Então que Deus te use Poderosamente Assim como tem usado Mas de uma maneira Ainda maior Tenha misericórdia Das almas Tenha amor Das almas Tenha paciência Ajude Ajude Os joelhos trementes Ajuda aqueles Que precisam Até aqueles Que nem vão muito Com a nossa cara Não faz mal Nós estamos aqui Para conduzir um povo Para a eternidade E que Deus te use Poderosamente Aleluia Filho Em nome de Jesus Você sempre foi Muito honrado Desde a tua infância Foi Educado pelos teus pares Para ter honra Para ser leal Para ser fiel E eu pude ter a honra De entrar na tua vida E servir de bênção Para ti Hoje você Faz parte De um grupo de pessoas Que me ajuda A conduzir a obra Então Tudo que a vida Te forjou Como um grande pai Você é extraordinário Como um pai Protetor Carinhoso Um grande esposo Dificilmente Você ergue a voz Difícil É Homem sério Fiel a Deus E Teve o privilégio De conhecer Esse Jesus Maravilhoso De uma maneira Mais profunda Mais sublimenta Não somos melhores Do que ninguém Mas é gostoso Conhecer Jesus Dessa forma Então filho Onde você entrar Deus entra contigo Onde você sair Deus sai contigo Onde você plantar As pantas Dos vossos pés É teu Para o reino Onde você colocar A tua mão Ordenando a bênção Ela virá Você vai abrir A tua boca E as coisas vão acontecer Para a honra E glória Do Senhor Amém Tchau Tchau amor Glória a Deus Diga obrigado Jesus Jesus é maravilhoso Pastora Rita Graças a Deus Então o pastor Pediu para que cantássemos Casa Fortíssima Vamos colocar a letra ali Porque faz tempo Que a gente não canta Que o Espírito Santo Abençoe a todos Que estão aqui nessa noite Que você possa Realmente Entrar Na dimensão De estar louvando Ao Senhor Jesus E só Se for necessário Feche os teus olhos Para que não veja Aqui o local terreno Mas que você entre Na dimensão De Deus E louve a Deus De todo o teu coração De toda a tua vontade Com todo o teu discernimento Toda a tua capacidade Porque ele vai Sondar os teus rins E o coração De cada um E ele bem sabe Ele sabe Quem fica Com a cabeça Em outro lugar Quem está Com o corpo aqui Mas não está Nem aí Com ele Ele sabe Então Então se de repente Tua cabeça Quiser dar uma fugida Para qualquer outro lugar Que não seja O altar de Deus Traz ela agora Para cá Em nome de Jesus E exalte É o teu Deus Porque ele tem te dado Todos os dias O levantar O trabalhar O andar A condição de viver A condição de voltar A dormir É ele que tem Guardado a tua família Que tem guardado Os teus negócios O teu emprego Colocado o pão Na tua mesa Então Deus É maravilhoso Ele é bom Muitas coisas Acontecem por aí Mas o justo clama a Deus E Deus os ouve Está escrito Né? E nós vamos confiar E continuar confiando Na palavra de Deus Amém? Tirou-me da rede Os meus pés De um lugar Tão escuro Tirou-me do horror Da tristeza Que há neste mundo E deu-me a certeza Da paz Fazendo surgir Uma luz E hoje conheço Seu nome É Cristo Jesus Casa fortíssima Casa fortíssima Rocha e na balabéu Cidade segura Para aquele que crê Casa fortíssima Rocha e na balabéu Cidade segura Para aquele que crê Pois os meus pés Casa fortíssima E é tudo o que eu fiz E é tudo o que eu fiz E é tudo o que eu fiz Casa fortíssima Rocha e na balabéu Cidade segura Para aquele que crê Casa fortíssima Casa fortíssima Rocha e na balabéu Cidade segura Para aquele que crê Tirou todo o mal Tirou todo o mal Dos meus olhos Da alma e do corpo Hoje os meus pés Hoje os meus tempos Mudaram E eu sou feliz Tenho Jesus Tenho Jesus Tenho Jesus E é tudo o que eu fiz E é tudo o que eu fiz E é tudo o que eu fiz Casa fortíssima Casa fortíssima Rocha e na balabéu Cidade segura Para aquele que crê Casa fortíssima Rocha e na balabéu Cidade segura Aleluia Para aquele que crê Glória a Deus Aleluia Eu queria chamar esses rapazes Vem aqui, filho Pode subir aqui Ele está precisando, né? Está precisando de Da nossa intercessão Você quer falar alguma coisa? Quer pedir? Quero que a igreja ore por mim Você tem uma tristeza muito grande Dentro do meu coração E não sai E hoje vai sair em nome de Jesus Né? Porque desde a hora que nós chegamos aqui Né? Eu já passei ali Já senti E tenho visto ele daqui E sabemos que Deus pode todas as coisas Quem veio para matar, roubar e destruir Foi o diabo Nós estamos interessados, irmãos Em aparecer para ninguém Nós não estamos interessados em fazer Coisas para que os homens Vejam e Ou Se copiar para bem São amém Mas se copiar para competir Também, né? Problema de cada um Mas nós estamos preocupados Com o que pensa Deus A nosso respeito E nós estamos preocupados mesmo Em santificação Santificação Santificar as nossas vidas Impedir que os demônios Tenham legalidade Sobre a vida de cada um Que está aqui Em nome de Jesus Foi para isso que nós viemos aqui Deus sabe todas as coisas Nós Hoje Você está bem Né? Você tem Está com paz Está sentindo alegria E é o Espírito Santo Que tem agido na tua vida Agora na dele O Espírito Santo vai agir também Amém Porque Jesus disse assim Eu não vos deixarei órfãos Mas eu voltarei para vós E todo aquele Que clamar a mim De maneira alguma Eu lançarei fora Disse vinde a mim Todos vós E essa é para você Neste exato momento Vinde a mim todos vós Que está se sentindo cansado E oprimido E sobrecarregado Que eu vos aliviarei Viu? Porque o jugo dele é suave E o fardo dele é leve Tá? Quero pedir então Para o pastor José Luiz Por favor Coloca as mãos Sobre ele também E determina Em nome de Jesus Que saia Saia toda a tristeza Glória a Deus Em nome de Jesus Eu repreendo Todo e qualquer sentimento Todo e qualquer ataque De qualquer certo Que está entrando na tua mente Eu estou amarrando Que eu estou expulsando Que eu estou expulsando Que eu estou amando Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu estou amando agora Que o Espírito Santo de Deus Vem na tua mente Vem No teu sentimento Nos teus órgãos Vai na visão da alma O Louranger Em nome de Jesus O que é a testemunha Que eu estou ensinando Que o Espírito Santo Como ele é o Espírito Santo Que eu estou amando Amém. Aleluia. Tem mais alguém que esteja numa situação semelhante? Com um tipo de tristeza, tipo de angústia, tipo de problema que só Deus pode resolver, que é hoje. Hoje é seu dia. Tem mais alguém aqui? Se tiver, levanta suas mãos aí onde você está. Tem? Vem aqui, querida. Vem aqui na frente. Tem mais alguém aqui? E levantem o nome de Jesus, porque se a angústia não for forte o bastante, tudo bem. Se você gosta dela, continue com ela. Mas se você precisa, vem aqui que Deus está chamando. Filho meu, hoje, hoje, se ouvirdes a voz do meu Espírito, não endureçais os vossos corações. Se hoje ouvirdes a voz de Deus falando com você, não endureça. Tem mais alguém? Tem mais? Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir. Isso é específico para que seja tirada toda a angústia, toda a tristeza, toda essa carga, esse fardo que o inimigo tem tentado lançar sobre os filhos de Deus. Mas em nome de Jesus, hoje, vai sair. Eu determino, no nome de Jesus. Eu peço aos presbíteros, pode vir aqui o nosso novo presbítero, por favor. Os dois. Pode vir os dois. Eu quero que vocês coloquem as mãos e determina. Determina repreendendo. Não é pedindo, não. É impondo, confiando. Que agora Deus mandou. Vai e faz. Faz, tira. Em nome de Jesus. Vão orando para cada um. Expulsa em nome de Jesus. Aleluia. E toda a angústia será tirada. Toda a maleficiência, maldade que estejam querendo lançar os inimigos sobre vocês, vão ser tiradas. Em nome de Jesus. Eu oro por todos, todos. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Expulsa em nome de Jesus. Aleluia. Pode falar crendo. Porque Deus te dá autoridade para isso, filhos, hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Pode sentar. Podem sentar todos. Crendo que você está levando a tua bênção. Crendo que você já recebeu. E não deixa o inimigo aproveitar de uma situação e jogar setas estranhas, não. Creiam. Vocês são filhos de Deus. Herdeiros, portanto, de Deus. Tá? E Ele está aqui para abençoar. Porque dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, Deus está aqui. Amém. Aplauda e glorifica o Senhor. Aplauda e glorifica o Senhor. Diga, eu recebo. Eu recebo. A minha bênção. Assim eu vivo minhas guerras Assim eu vivo minhas guerras Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Quando estou cercado pelo mal Levanto os meus olhos para o céu Pois eu tenho a quem clamar Pois eu tenho a quem clamar Assim eu vivo minhas guerras Assim eu vivo minhas guerras Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Levanto o braço e cante comigo Virá o novo Virá a glória E o que virá Jamais foi vivido Virá o novo Virá a glória E o que virá Jamais foi vivido Virá o novo Virá a glória E o que virá Jamais foi vivido Virá o novo Virá a glória Virá a glória E o que virá Jamais foi vivido Assim eu venço minhas guerras Assim eu venço minhas guerras Eu vivo as promessas Eu vivo as promessas do meu Criador Vivendo as promessas Sou mais que vencedor Eu vivo as promessas do meu Criador Vivendo as promessas Sou mais que vencedor Quero ouvir Eu vivo as promessas do meu Criador Vivendo as promessas Sou mais que vencedor Eu vivo as promessas do meu Criador Vivendo as promessas Assim eu venço Assim eu venço minhas guerras 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 Morde Fala Eu te amo em Cristo Jesus Eu te amo em Cristo Jesus Você concorda? Você concorda? Diga assim em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tudo que está sendo feito Tudo que está sendo feito Deus Deus Está Aprovando Então ungimos Deus Zé Lito E Neia Presbíteros E ungimos o Ângel Se a Carlos A pastores auxiliares Bom A Lídia A Lídia Tem representado o nome de Jesus Por todo o Brasil e fora dele Junto com o Rafael E junto Com o Mateus O Mateus O Mateus vai lá na cadeirinha dele E o berço dele é o púlpito E eles todas as semanas Estão correndo o Brasil Servindo de bênção Mudando pensamentos das pessoas Impondo a verdade Influenciando Né? No ministério da Lídia E Vários pastores que eles tem ido O pastor tem colocado a mão sobre ela E eu Ungi a Lídia missionária Junto com o Rafael Isso não é missão Mas Há uma autoridade Pastoral sobre eles Porque Ela não vai só cantar Ela prega o evangelho Então Os dois tem uma função muito maior E está se exigindo Que eles recebam uma unção maior E eu vou ungí-los agora Tenho certeza absoluta Que o Rafael Tem muito pra dar O Rafael é muito capaz Muito capaz Muito capaz É um grande pai Um grande marido Um grande filho pra mim Um grande irmão Tem muito pra dar A vida o forjou A ser calado A vida o fez ficar calado Perdeu o pai com 15 anos E ele então Sempre fica mais Retraído Mas quando você ouve ele falando Das coisas de Deus Da responsabilidade Do que acontece Porque eles estão aí Enfrentando Do norte ao sul do país Lugares difíceis Ginásios Praça pública Igrejas Das mais variadas Tradicionais Pentecostais E estão lá Influenciando Servindo de bênção Então hoje Faça se necessário Eles receberem Uma unção Pastoral Sobre eles E tenho certeza Que no ministério da Lídia Que é uma bênção Onde o Rafael É Fundamental Mas eu estou dizendo Pra ele Cabe a cada um de vocês Que eu unjo Cada um que eu unjo Desenvolverem E fazerem o melhor Eu estou dizendo Pro Rafael Comece a abrir tua boca E comece a falar E ordenar Porque Deus vai te usar Poderosamente Amém? Glória a Deus Bom Bendita a hora Que você veio E que eu pude entrar Na tua história Deus te deu a mim Como teu pai Hoje você tem pai Você gerou Tua semente E hoje você é pai Você tem um ser Que te chama de pai Você tem uma esposa Você tem uma família Você Construiu um lar Você é muito capaz Eu não sei porque ainda Você não está abrindo tua boca Exigindo falar das coisas de Deus Sendo que você Tem muito pra dar Eu estou te ungindo agora Em o nome de Jesus Na unção pastoral Na unção pastoral Junto com a tua esposa Para você fazer A diferença Junto dela Unção não tem volta Eu estou te ungindo Recebe agora Autoridade Poder Capacidade Em o nome de Jesus Deus Você vai abrir Você vai abrir a sua boca Vai ordenar E as coisas vão acontecer Pessoas darão testemunho Que se converteram Por teu intermédio Que se levantaram Que estavam caídos E pela tua vida Foram sarados Tem o nome de Jesus Tem o nome de Jesus Cristo Dá tua mão Onde você puser a mão O Espírito Santo vai agir Onde você entrar Deus entra Onde você sair Deus sai Bom filha Já estava na hora Desde muito cedo Deus mostrou Que te deu um talento Você pegou o talento E multiplicou Se Ele te deu 5 Você fez 10 Serva Oh serva fiel Digna Diz o Senhor Na parábola E agora eu estou te revestindo Como teu pai na fé Como teu pai carnal De autoridade pastoral Estou ordenando Que as multidões Que você tem servido de bênção Milhões de pessoas Com sua vida Seu testemunho Seu dom de cantar Suas pregações Que isso se multiplique Que você brilhe para a honra e glória do Senhor Você é uma grande mãe Uma mãe de excelência Até muito super protetora Seu filho não tem falta de nada Você é uma grande esposa Você é dona Do seu lar Você é eficiente Você é uma benção Eu estou ordenando agora Em nome de Jesus Como mãe Filha extraordinária Esposa Serva de Deus Que essa unção não tem volta Deus está te revestindo Deus está te revestindo De um poder maior De uma autoridade maior Em nome de Jesus Cristo Aleluia Eu ordeno Que tudo que a vida te forjou Deus vai multiplicar em bênçãos Em nome de Jesus Toda igreja diga Eu concordo Com esta unção Em nome de Jesus Amém 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 Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou jardim em mim Se eu vender tudo o que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece O amor se ganha de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Yeshuah 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 Milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Yeshuah Yeshuah Ah, ah, Yeshua, Yeshua Ah, ah, Yeshua Ah, 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 ah Meu amado é o mais belo Em milhares de milhares Meu amado é o mais belo Em milhares de milhares Meu amado é o mais belo Em milhares de milhares Grita, uiva, a Bíblia diz proibar Glória a Deus Glória a Deus, pode sentar É muita bênção, né? Deus está Eu li ontem um negócio em Alphaville Vou ler aqui também E é muita bênção Deixa eu ver Porque eu anotei tanta coisa ontem Também da pregação do pastor E aí Glória a Deus Amém Fico muito feliz quando a gente unge, né? Quando o ministério unge as pessoas E a gente sabe que Deus tem um propósito grande pra nós nesse ano É um ano de bênção, um ano de mudança E tem um trechinho que eu li ontem Diz assim, ó Quando a multidão Teve grande compaixão deles Porque andavam desgarrados e errantes Como ovelhas que não tem pastor Então, disse aos seus discípulos A Seara é realmente grande Mas poucos são os ceifeiros Amém? Então É muita bênção Quando Deus decide Tomar a forma humana E vir Ele encarnado Pra poder Atender uma demanda Que o povo dEle necessitava E o povo do Senhor naquela época Necessitava De um pastor E porque eles não tinham pastor Eles andavam Errantes Eles andavam Desamparados Eles andavam Eles tinham necessidade Na Tradução Dessa palavra Né? No original No que ela realmente quer dizer sentido Diz assim Que eles andavam Vítimas Das circunstâncias Aflição Eles estavam aflição Eles estavam aflitos E Jesus movido de íntima compaixão Disse assim Eles não tem liderança E viu que a causa De eles serem vítimas das circunstâncias É porque eles não tinham Uma liderança Um líder Mas se a gente for olhar E analisar o texto E analisar a história E analisar o que aconteceu Eles tinham um sacerdote Eles tinham Um grupo de religiosos Eles tinham Pôncio Pilatos E tinha Herodes E tinham Os Césares da vida Eles tinham liderança Como tem hoje Hoje tem presidentes Hoje tem governadores Hoje tem prefeitos Mas eles eram Carentes E vítimas Das circunstâncias Por estarem debaixo Da liderança errada Então O que que eu tenho pra dizer? Eu tenho pra dizer que Todos nós Primeiro de tudo Precisamos Estar debaixo De uma liderança Em que nós confiamos Ou caso Ou caso contrário Alguma coisa Vai te liderar Eu nem falei Sobre isso ontem Mas Se você não tiver Um pastor Aonde você esteja Debaixo de liderança Um pastor que você confie Uma liderança que você confie Alguma coisa Vai estar te liderando Talvez um Apresentador de TV Talvez um Alguém que você achou Na internet Pra poder Fazer o teu A tua cabeça E os teus conceitos Pra te treinar O que Jesus Veio fazer aqui Ele veio mudar E quebrar Uma Posso até dizer assim Uma escravidão De crença Um sistema De Crer Que estava escravizado E Jesus E Jesus veio pra quebrar Esse sistema Porque aonde ele mexia E ontem também A pastora Rebeca falou No sistema de crer Porque Jesus Não podia fazer Na família dele Não podia fazer Os milagres em Nazaré Por quê? Porque Eles eram vítimas Da incredulidade Vítimas Das circunstâncias De não alcançar Vítimas das circunstâncias De falhar E quando você Começa a falhar 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 Isso destrói O seu sistema de crer Isso destrói A sua fé E destruindo a tua fé Você não acredita em mais nada Você não acredita mais em governo Você não acredita mais em país Você não acredita mais em casamento Você não acredita mais Na que a palavra do Senhor faz efeito Você não acredita mais Que uma palavra saindo do púlpito Pode transformar a sua vida Você não acredita mais Às vezes você pode estar vindo como for Mas Alguém está te puxando Mas realmente crer Que você pode alcançar Talvez você Esteja escravizado disso E o que Jesus veio pra fazer É quebrar O sistema De incredulidade E veio se tornar Pastor deles Por isso que Quando o pastor diz aqui Eu não prego derrota Porque a Bíblia não prega derrota Derrota não é pra servo de Deus Podemos sofrer algumas Algumas coisas Podemos sofrer E se a gente for analisar Talvez a gente até Encontre facilmente Aquilo que fez Nos falhar O que foi a causa Raiz da falha Da nossa vida Mas irmãos Se esse livro Se esse livro Ele não tem leis Se esse livro Ele não tem regras Se esse livro O que ele fala aqui Que Deus pode dar Muito mais Abundantemente Além daquilo que pedimos Pensando Se for mentira Se for mentira Não tem porquê Nós estarmos aqui Então O nosso sistema de fé Tem que combater A nossa carne A nossa incredulidade E tem que combater As palavras negativas E tem que combater Aquelas pessoas Que não creem Da maneira que Você é pregado Aqui nesse livro Dos conceitos mundanos Daquilo que você vê Na televisão Que o vizinho te fala Ou do que um chefe Seu te conta Porque ele tem Mais faculdade que você Quem diz que liderança Depende de formação E de MBA E de tudo Não Jesus foi lá E mostrou a liderança dele Nas aldeias de pescadores E trouxe homens Que estavam lá Mas que Deus queria mudar Mas que tinham Uma terra boa Que tinham Um coração bom Que tinha algo Para ser colocado De bom E o que Deus está puxando Da gente é o que? É isso Deus quer destruir O nosso sistema De não crer Nosso sistema De duvidar Deus quer fazer Pelo contrário Que a nossa confiança Recupere Que no primeiro passe Que você for dar Lá no jogo Da tua vida Você acerte No primeiro passe Porque o primeiro passe Traz confiança Para o decorrer Da partida Mas a gente Bate na canela Toda hora Alguma coisa Está errada Nós temos Que nos preparar Como aquele Que vai Como aquele atleta Que vai disputar Uma olimpíada Vai disputar Um troféu Nós vamos ter Que treinar Vamos ter Que nos colocar Nos submeter De maneira Em que nós vamos Ter que nos Desgastar E eu já falei Conforme o O nadador César Cielo Fez No contrato dele Com o patrocinador Estava escrito Que ele não poderia Namorar Durante O contrato Porque o objetivo Dele Era a medalha O que Nós estamos fazendo Que está tirando O foco Da nossa medalha Qual parte Que está aqui Que nós podemos Fazer Que vai nos prejudicar Qual Que Deus fala Não, isso pode fazer E me diga Se vai prejudicar Agora existe aqui No contrato Quando nós assinamos Com Deus Aquilo que nos prejudica Que nós não devemos fazer Que vai fazer A bola bater na canela A hora que nós estivermos Lá em campo Então o que Deus quer fazer Quer mostrar para nós Que nós temos Como voltar a acertar E voltar a acertar mais Para que A nossa confiança cresça E crescer na nossa confiança Cresce a nossa convicção Do que nós estamos fazendo aqui E crescer na nossa convicção Cresce a nossa ousadia De arriscar coisas mais difíceis De chutar mais de longe De fazer coisas que ninguém faz E é isso O que está acontecendo No nosso ministério Nós estamos convictos Que Deus está conosco E nós vamos Cada vez mais Chutar mais de longe Fazer coisas mais extraordinárias Porque Deus está conosco Deus abençoe Em nome de Jesus Obrigado Jesus Vamos ofertar Dizimar e pactuar a Deus Cadê a Mari? Mari A maquininha está lá com a Mari E você também tem um envelope aí Coloca o teu amor Fidelidade Lealdade Obediência Eu ouço algumas pessoas Incautas Para não dizer incultas Dizer assim Ah, mas eu não sinto E quem diz que isso é para sentir? Isso é para obedecer É uma ordem Batismo é ordenança Não tem que se você quiser Se você quiser se batiza É a ordem Santa ceia Ordenança Não tomou? Não tem parte Dizme e oferta É a ordem Não adianta É uma lei que ele estabeleceu Mas tem Aqueles que vão na onda de internet Ou daqueles que não creem E aí dizem assim Os pastores pregam algo do Antigo Testamento Não sabia que a Bíblia não valia mais Não sabia que o Salmo 23 não vale mais Salmo 91 não vale mais As profecias de Isaías não valem mais Porque Está no Antigo Testamento Então é uma coisa tão absurda Mas esse pessoal é sempre a mesma história Estão sempre no buraco É um sequitel, sabe? É um É um Como se fosse um saquinho assim Põe por cima Cai por baixo Não prospera Sempre a mesma história Eu vejo pessoas prosperando aqui E só crescendo E sendo abençoadas São leais E são fiéis Faça o que você quiser Eu só prego Você não é obrigado não Faça o que você quiser Eu digo pra ti Que tem promessa Nessa história De dízimo, oferta e pacto E tudo mais Tá bom? Vê Faça com Deus Faça com Deus Fala pra Deus É verdade isso aí? Vamos fazer então Vamos fazer um pacto com Deus Vamos ver o que acontece Mas sejam leais Fieis Porque agora nós vamos dobrar A nossa despesa Então vocês vão ter que entrar Com fé junto comigo Porque Deus tem coisas grandes Para o ministério Não é? Senhor abençoe a todos Aqui nessa noite Mas também intercedo Por aqueles que se comprometem Contigo Ofertando Dizimando Pactuando Para a tua glória E para o teu reino Então Senhor amado Cumpram-se neles Todas as promessas Sobre este assunto Dá-nos o pão da bênção Em nome de Jesus Senhor livra-nos de Balas perdidas De homens maus Que está acontecendo Essa loucura no mundo Acampa uma legião De anjos Ao nosso redor Deus Não deixe nada de mal acontecer Nem para nós Nem para os nossos Em o nome de Jesus Só nos dê o pão da bênção Para nos alimentar em família Toda igreja diga Eu recebo Em nome de Jesus Vamos para a bênção Amém Amém No nome de Jesus É poder no nome de Jesus É poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar Pra cadeias quebrar Pra cadeias quebrar Alto preço Ele pagou Tão livremente se entregou Nossa redenção se deu O céu se abriu Eu creio É poder É poder no nome de Jesus É poder no nome de Jesus É poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar Adeias quebrar Adeias quebrar Adeias quebrar Adeias quebrar Adeias quebrar Um exército surgiu Um exército surgiu Pra cadeias quebrar Pra cadeias quebrar Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Eu ouço, ouço cadeias quebrando O nome de Jesus Ouço cadeias quebrando Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Há poder, há poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar isso, diga obrigado Jesus, ah seus sem vergonhas, sentaram correndo, cadê o Rafael hein, Rafael, cadê o Rafael, desça aqui agora, as pessoas precisam me falar as coisas, elas acham que eu sou a mãe de Ná, eu não adivinho não, falei três vezes, mas você falou no caminho, tem que falar agora, acho que minha cabeça está aqui, cadê o Rafael, diga obrigado Jesus, e a nossa querida, mais ou menos, está com dor né, faz o seguinte, vamos orar para a Patrícia, fecha os olhos, enquanto o Rafael vem, fecha os olhos, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, na tua onipresença, nós aqui, tu estás aqui conosco, estás lá com a Patrícia, tua serva, vai com teu Espírito Santo, entra em todo o corpo dela, vai no aparelho digestivo, tire toda a inflamação, todo e qualquer mal, em nome de Jesus, estabelece a saúde completa sobre ela, eu ordeno agora que essa doença saia, eu amarro esse valente, e mando para o meio das travas exteriores, e ordeno a bênção, a saúde, sobre a vida da Patrícia, e quero que essa dor suma agora, em nome de Jesus, amém. Você não preparou? Falou que você preparou o salmo. Agora você escolhe. Só um minuto, a minha sogra é uma bênção, calma aí. Rapidinho. Não, deu um print aqui, mas esse aqui está ótimo. Salmo 40. Calma aí. Salmo 44, dos 5 ao 7. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós, pois eu confiarei no meu arco, pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confudiste os que nos aborreciam. Amém, igreja? Eita, Deus! Irmão! O que vai ter? O que vai ter dia 20 aqui em Sorocaba? O melhor acontecimento que essa cidade já viu. Estou brincando. Estou brincando, mas é verdade. Quarta-feira, diga assim, quarta-feira, 19h30, na Câmara Municipal, nós estaremos recebendo a honraria de cidadão sorocabana por 20 anos, prestados de bênção para a cidade de Sorocaba. Eita, Deus! Eita, Deus maravilhoso! Olha o que Deus fez. Assim, no abrir e fechar de olhos, Deus mudou a nossa história nesse ano de 2019. Só nesse ano de 2019, nós, Deus está fazendo um salto para nós, que nós nunca imaginaríamos. Estamos indo para um lugar extraordinário. As duas igrejas, tanto aqui quanto de Alphaville, estão lotadas. Eu falei que nós vamos dobrar esse ano em nome de Jesus Cristo. E vamos fazê-lo para a honra e glória do Senhor, porque a gente tem misericórdia das almas. Para que a gente quer? Para a vaidade? Irmão, tenho 62, já dobrei o cabo da boa esperança. Já estou indo na zona, na parábola, já estou para lá. Irmãos, que vaidade, nunca tivemos vaidade, mas as almas estão carentes. As almas precisam de palavra. O mundo está aflito. Olha quantas coisas nós tivemos só no Brasil. Brumadinho, aqueles meninos do Flamengo, morrendo queimados. e tivemos essa coisa em Suzano aí, uma coisa que você não calcula, como que pode. E esses dois que atiraram, estavam em contato, em contato com pessoas do do islamismo lá. E aí você fala, mas então são os muçulmanos? Não tem nada a ver, é o muçulmano. O muçulmano não tem nada a ver, você já viu, eu tenho o Alcorão em casa. Isso aí são demônios. E aí, vai lá o sujeito, lá na Nova Zelândia, diz assim, para morrer na Nova Zelândia, de acidente, só se um deixa um cabrito te atropelar, de tão pacífico que é o lugar. Lá convive todo mundo, de diferentes etnias. E o sujeito decide filmar, entrar numa mesquita, matou, acho que em 49, finiu em 48. o mundo jaz do maligno, violência, e o mundo está aflito. Só tem uma solução, o mundo já perdeu para as drogas, o governo perdeu para as drogas, não adianta falar. Eu só vejo solução na pregação do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus transforma, o Evangelho de Jesus satisfaz, ele alimenta, ele faz uma pessoa ser uma nova criatura, e ela não sentia, ela tinha um vazio, e ela passa a sentir paz. O Evangelho de Jesus propõe vida eterna. Irmãos, tragam almas, não é para a nossa vaidade, é porque as pessoas estão precisando, você tem que ligar, você tem que convidar. Porque o mundo já deu, o mundo já acabou, esquecer de avisar. Irmãos, a internet, já dominou, quer dizer, a gente tem que ter um controle sobre ela, mas ela está dominando. Hoje a minha filha me mandou um link, existe um canal de crianças no YouTube, e esse canal de crianças, vocês têm que monitorar, porque é o Agel que eu estou vendo ali? Ô Agel, fica de pé aí. Eu não enxergo, gente. Isso aqui é meu filho, gente. Isso aqui é o discipuleiro. Bom, acho que os caras também, mas deixa eu ter um pouquinho de honra, está comigo? Fica de pé, que eu mando sentar. É irmão da carne, mas é uma bênção também. Nós podemos servir de bênção na vida dele, e, com um grande braço, e ajudou, me ajudou muito. Depois, com a minha vida, que ele foi para a Mungi, mas, enfim, com seus filhos abençoados, todo um projeto, e teve os seus problemas, e suas lutas, mas está aí. Fiquei feliz de te ver. Eu continuo teu pai na fé, não me esqueça. Não tem ninguém mais. Nem Bertone, coitado Bertone, quem é teu pai sou eu. Não, mas eu te amo, tá filho? Gostei de ver você aí. Pode sentar. Eu não enxergo, tá igreja? Eu enxergo, mas é que eu não fico olhando no rosto. Afinal, eu tenho duas lentes dentro do olho, que eu perei de catarata, coisa de velho. Aí pus a lente, enxergo tudo. Enxergo tudo. Às vezes eu ia olhar longe, eu vinha na estrada, assim, de noite, e eu freiava a Rita, falava assim, quem que foi? Eu falei, não tinha alguém atravessando? Ela falou, vai para o médico. Então, graças a Deus, agora eu vejo tudo, agora eu vejo você, quem está conversando, e tudo mais. Mas eu amo vocês. Então, a gente, sabe, a gente está dentro de um casulo, a gente está protegido, a gente está sentindo a presença de Deus, nós estamos, eu estou motivado, porque Deus tem demonstrado que esse ano é nosso. Para quê? Para a honra e glória do nome dEle. É gostoso você ter um púlpito que responde, onde pessoas são curadas, batizadas com o Espírito Santo, libertas, lares restaurados, eu não perdi nenhum casamento aqui, nenhum jovem quis ir, vocês querem ir para o mundo ou não? Não querem? Mas diz que é bom lá, cheirar, põe uma carreira assim mesmo, diz que é bom, ou baseado. Vocês não querem? Os jovens não querem o mundo, irmão. Eles não querem, eles querem, eles vão estudar, estão se formando, mas a prioridade são as coisas de Deus. Vocês terem seus filhos aqui, é a maior riqueza que existe. lares, marido e esposa, gente, isso aqui é uma bênção, isso aqui é o melhor lugar do mundo, quem crê assim, glorifica o Senhor. Vocês vão sair daqui, muito, mas muito abençoados, mas eu tenho que trazer uma palavra, muito, muito, muito específica, por tudo que está acontecendo, por tudo que está acontecendo. Irmãos, Jesus está às portas, não tem mais jeito, todas as profecias se cumprirem, falta uma, e é para essa época, pode esperar que a qualquer momento, ela vai se cumprir, só falta uma profecia se cumprir, só uma, que é a reconstrução do templo, lá em Jerusalém, só essa, quem foi comigo a Israel, viu que está tudo preparadinho lá, as peças, estão tudo lá, a qualquer momento, eles vão reconstruir o templo, e aí irmãos, acabou de dobrar o joelho, e se preparar, para a volta do Senhor Jesus Cristo, todas as profecias se cumpriram, alguém diz assim, não pastor, diz que, quando este evangelho do reino, for pregado, em todos os lugares, irmãos, eu não vou entrar em teologia hoje, mas, vê lá em Apocalipse, dá uma estudadinha lá, vê, que quem vai pregar, por último, quando a igreja sair daqui, são os anjos, que vão sair pelos quatro cantos da terra, anunciando, o reino do Senhor, já chegou entre os homens, preste atenção, a internet hoje, já levou o evangelho, para tudo que canta, dificilmente, se vai encontrar alguém no Brasil, que nunca escutou falar de Jesus, isso não existe, irmão, Jesus está às portas, abra a tua Bíblia comigo, em Jeremias, é hoje, ouço cadeias quebrando, bonito, não é? ouço cadeias quebrando, é hoje, é hoje, preste atenção, eu vou ser rápido, e vocês vão para casa, quando Deus, ou Márcio, o título é o seguinte, o que Deus escreve, é ato consumado, o que Deus escreve, é ato consumado, e vamos para a bênção, quando Deus anuncia, ou seja, quando Deus fala, algo de bom, ou algo de ruim, havendo arrependimento, ou havendo mudança de atitude da pessoa, naquela que recebeu a palavra, Deus pode mudar, o que ele anunciou, se Deus, promulgou uma palavra de maldição, contra alguém, ou contra uma cidade, ou contra uma nação, e essa nação, ou esse alguém, se arrepender, Deus não vai cumprir isso, ele muda, e se Deus, promulgar uma palavra de bênção, sobre alguém, e esse alguém se arrepender, e fizer o que é errado, Deus não vai cumprir a bênção, que ele promulgou, o que Deus fala, depende da pessoa, que recebe, a bênção, ou a maldição, se se arrepender, ou se mudar o ato, Deus muda o que ele falou, Jeremias 18, versículo 7 a 10, vai pôr a Bíblia lá, vai, está lá, para quem não tem Bíblia, está lá na tela, no momento, em que eu falar, contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se a tal nação, contra a qual falar, se converter, da sua maldade, também eu me arrependerei, do mal, que pensava fazer, no momento, em que eu falar, de uma gente, de um reino, para edificar, para plantar, se ele fizer o mal, diante dos meus olhos, não dando ouvidos, a minha voz, me arrependerei, do bem, que tinha dito, que faria, não vou fazer, olha para mim, irmãos, aquilo que Deus fala, vai depender, de quem recebe, eu estou profetizando, hoje, o desejo, do meu coração, receba a bênção, receba a paz, do Senhor, receba a verdade, absoluta, que é o Senhor Jesus, abre o coração, é evidente, se eu ficar, com a guarda levantada, do meu intelecto, e eu vou ficar, com a guarda levantada, tudo que eu falar, você vai rebater, por que que você não, abaixa a guarda, e fala assim, é verdade isso aí, então que Deus fale comigo, abaixa a guarda, do teu intelecto, fala, bom Deus, eu quero ficar, como uma criança aqui, e eu quero sentir, a tua presença, porque eles levantam o braço, eles glorificam, o que que é isso? Isso é a presença, de Deus no coração, porém, quando Deus escreve, escreveu, é fato, consumado, sempre que a mão do Senhor, se manifesta, ou algo está sendo escrito, pelos agentes do seu reino, se a mão do Senhor, está escrevendo, ou se algum agente do Senhor, ou um anjo, estiver escrevendo algo, concernente ao reino, é um fato, consumado, só se Deus escrever, outra coisa, e mudar, como, um adendo, a uma própria lei, que Ele estabeleceu, sempre que a mão do Senhor, vai olhando pelo olho da fé, a mão do Senhor, sempre que a mão do Senhor, está escrevendo algo, ou um agente dEle, um anjo, estiver escrevendo algo, é fato, consumado, Jesus falando sobre o que está escrito, no livro do profeta Daniel, lá em Mateus 24, não precisa abrir, Ele vai dizer assim, ah, o que falou o profeta Daniel, que eu revelei para ele, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, não hão de passar, as profecias, que Deus revelou aos profetas, estão escritas, pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, de Gênesis, Apocalipse, não, passarão, em Apocalipse 20, versículo 12, diga assim, é hoje, Apocalipse 20, 12, diz, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, em livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, onde estão os nomes dos salvos, os mortos foram julgados, pelas coisas, que estavam escritas, nos livros, segundo as suas obras, olha para mim, existem livros, olha a mão do Senhor, pelo olho da fé, lógico que Ele é onipresente, a sua história, é escrita, em tempo real, não existe destino, a tua história é escrita, cada ato, cada ação, cada palavra, as suas obras, são escritas, e as pessoas serão julgadas, pelas obras, que estão escritas, nesses livros, e tem um outro livro, que é o da vida, onde estão os nomes, dos salvos, hoje, olha pelo olho da fé, a mão do Senhor, está escrevendo, qual é o teu pensamento, qual é a tua atitude, qual é a tua ação, o que está no teu sentimento, ódio, vingança, com o perdão, misericórdia, irmãos, a hora que a igreja, for tirada daqui, irmãos, eu tenho misericórdia, o mundo jaz no maligno, é que a gente não vê, porque, aqui existe uma televisão, que a gente chama de lixo, que só mostra Marielle, não existe mais nada, nós recebemos, e eu apoio, com dinheiro, comunidades na África, totalmente desnutridas, morrendo de fome, mães com crianças mortas, no colo, na Venezuela, porque a gente sai de casa, vai para o trabalho, nós estamos terminando a nossa vida, nós temos o nosso salário, tem o pão na mesa, irmãos, o mundo está sofrendo, há uma opressão, há escravidão, ainda hoje no mundo, o mundo jaz no maligno, o inimigo, está trabalhando, porque a Bíblia diz, que ele sabe, que o tempo dele, está próximo, então ele vai fazer estrago, mas eu, em nome de Jesus, digo, não vai tocar, num fio de cabelo teu, não vai tocar, num fio de cabelo teu, em o nome de Jesus Cristo, posso te mostrar o versículo, você pode olhar pelo olho da fé, as mãos do Senhor, só a mão, tá, pelo olho da fé, se você pode fechar os seus olhos, imaginar, ó, a mão do Senhor escrevendo, pode, então glorifique a Deus, olha para mim, glorifique a Deus, irmãos, Deus usou as mãos, quando formou o homem, do pó da terra, e disse Deus, haja luz, e houve luz, isso aí é o verbo, e disse Deus, haja porção seca, e separação entre as águas, e as águas, e assim foi, é o verbo, é a palavra, é a ação de Deus, e Deus disse assim, terra, produz os animais, que vivem na terra, e diz a palavra de Deus, que a terra produziu os animais, mares, produzam, todos os animais, consenente ao mar, as aves, os peixes, e a Bíblia dizia, assim foi, e aí, fez o, luminar maior, que é o sol, o menor, e tudo Deus, haja, exista, produza, mas chegou o sexto dia, a Bíblia diz, que Deus, formou o homem, do pó da terra, vai imaginando, a mão do Senhor, formando o homem, do pó da terra, a mão do Senhor, estava fazendo o protótipo, e mais para frente, no ventre de uma mulher, Deus vai colocar, a imagem, ao qual esse protótipo, foi feito, porque o homem, foi feito a imagem, e semelhança de Deus, Deus não tem imagem, Deus é invisível, Deus é espírito, nós só podemos ver, Deus na face de Jesus, lá para frente, Deus coloca a semente de óvulo, no ventre de uma mulher, bem-aventurada, chamada Maria, e aí nasce o corpo de Deus, o verbo que se fez carne, dentro daquele corpo, habitou o próprio Deus, e Deus que falava, através de nuvem, através de coluna de fogo, através de corpo de anjo, agora Deus fez um corpo, que habitou, esse é o Senhor Jesus Cristo, você faz parte, de um projeto, que é a imagem, e semelhança de Deus, em Jesus Cristo, quem foi que te fez, a mão do Senhor, diz no Salmo 139, que você foi feito, no ventre da tua mão, da tua mãe, pela mão do Senhor, Lê lá no Salmo 139, diz que Deus foi formando, os teus ossos, e entreteceu os teus nervos, e assoprou o Espírito dele em você, não é extraordinário? A mão do Senhor, que te fez, lá em Moisés, no Monte Sinai, a Bíblia diz, que o dedo de Deus, escreveu, os mandamentos do Senhor, eu fico, perplexo, quando Deus, deixa a mão dele, entrar no mundo físico, e aí está Moisés, no Monte Sinai, e Deus vai lá, com o dedo dele, na rocha, e começa a escrever, só o Senhor, teu Deus adorarás, só a Ele, prestarás culto, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe, e Deus escreveu, com o dedo dele, você pode olhar, pelo olho da fé, a mão do Senhor, Deuteronômio 9,10, o Senhor, me deu, as duas tábuas de pedra, escritas, com o dedo de Deus, e nelas, tinha escrito, conforme, todas aquelas palavras, que o Senhor, tinha falado convosco, no monte, no meio do fogo, no dia da congregação, quem escreveu, o dedo, de Deus, ah, que a mão do Senhor, se manifeste hoje, sobre a tua vida, que espiritualmente, você veja a mão do Senhor, sobre a tua vida hoje, engraçado, mão né, porão as mãos, sobre os enfermos, vai ungir alguém, tem que colocar a mão, que coisa extraordinária, pois eu levanto minha mão, sobre vocês, e ordeno a bênção, recebam a bênção, recebam a resposta, recebam a paz, recebam a vitória, recebam a salvação, prospera nos teus sonhos, dentro de Deus, se são lícitos, Deus vai fazer acontecer, diga, eu recebo, em nome de Jesus, amém, irmãos, na época de Daniel, o rei Belsazar, Belsazar, decidiu fazer uma festa, esse rei, era da Babilônia, o pai dele, Nabucodonosor, tinha invadido, Jerusalém, tinha destruído Jerusalém, destruiu o templo, trouxe o povo cativo, para Babilônia, Nabucodonosor, quando ele destrói o templo, ele pega, os utensílios do templo, que Deus considera santo, irmãos, ninguém toca, em algo que foi santificado, por Deus, ninguém vai tocar em você, do mal, não, está proibido, irmãos, eu proíbo, segundo o desejo do meu coração, se é que você acha, que eu tenho autoridade, em o nome de Jesus, eu não quero desastre, eu não quero, em nome de Jesus, eu posso não querer, eu proíbo, se Deus respeita a minha palavra, eu estou falando, eu não quero, nem bala perdida, nem essas desgraças, que estão acontecendo, em o nome de Jesus Cristo, não vai chegar até ti, eu promulgo, o Salmo 91, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, nem ninguém da tua família, não quero, proíbo, em nome de Jesus, nós estamos no mundo, o mundo já se mali, estamos sujeitos a tudo, agora, eu não vou ter medo, e vou ficar trancado em casa, eu vou sair, e vou para a bênção, ah, eu tenho medo de avião, ah, eu tenho medo de moto, então entra em uma caverna, e fica lá, ué, tem o que viver, ora para sair de casa, ora para chegar em casa, ora quando se acordar, ora quando for dormir, ora quando for ganhar o teu pão, ora e quando está reunido, para jantar, a minha neta pegou, um negócio muito grave, qual é o negócio grave, que ela pegou, porque a gente fica comendo em restaurante, então, ela pegou, um, 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 um tipo de vírus, que ele, ele para achar, ele, ele se esconde, e ele, faz uma barreira no intestino, não deixa as vitaminas entrarem no corpo dela, sabe como é que ela pegou isso? Em restaurante, porque são comidas que a pessoa não lava a mão, eu acho um absurdo, porque tem homem porco, existe homem porco, que vai no banheiro e não lava a mão, o Rafael, estava no shopping Guatemi, shopping Guatemi, ele entrou no banheiro, para fazer o número um, entrou o cozinheiro, no restaurante chique, para fazer o dois, e ele só olhando, e ele aqui, lavando a mão, sujeito sai da casinha, foi lá fazer comida, então, minha neta pegou, um vírus, que é de, de fezes, na comida, esse é o mundo que você vive, irmão, você tem que orar a Deus, para comer filhão, porque está escrito, na palavra de Deus, que se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, eu tenho o direito, como pastor, de fazer com que esse versículo, se cumpra na tua vida, vai se cumprir na tua vida, eu não sabia, o sujeito, pega, a Coca-Cola, seja lá o que for, na latinha, e pum, você não sabe, se passou barata, se passou rato, o que aconteceu naquilo lá, e você pega e tum, irmãos, o mundo jaz no maligno, então, o que você vai fazer, eu vou orar, quando eu levantar filho, eu não sei o que vai acontecer, durante o dia, eu vou orar, agradecendo a Deus, quando eu voltar para casa, eu vou orar para dormir, pedindo Deus, me dê a sua graça, porque eu quero dormir em paz, e acordar feliz, ore a Deus, o tempo todo, porque eu ordeno, em nome de Jesus, que a palavra se compra, vocês vão ter saúde, vocês vão ter livramento, vocês vão ter paz, vocês vão ter vitória, é o que a Bíblia propõe, ah, mas no mundo, três aflições, óbvio, no mundo, não aqui dentro, aqui dentro, você vai ter resposta, você vai ter consolo, você vai ter refrigério, do Espírito Santo, você vai ter salvação, é para isso, que a igreja acerta, para a pessoa vir aqui, triste, e sair alegre, sair na bênção, disse a Edne, a esposa do Dr. Gilson, que é médico, em Dock, disse pastor, cada dia, vai duas mulheres no mínimo, falar para mim, que tentaram suicídio, cada dia, irmãos, o mundo está perplexo, em aflição, só tem uma solução, Jesus Cristo disse, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não vou lá, dou como o mundo dá, você não vai encontrar paz, fora de Jesus, gente, olha que eu viajo, eu conheço o mundo todo quase, eu vou em teatro, eu vou em cinema, normal, mas sabe o extraordinário, é que quando você vai no estádio de futebol, vai no teatro, seja lá o que for, o teatro acaba, o teu sentimento acabou, você pode ir em uma comédia, você riu, 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 saiu, acabou, e torce, e torce pelo time, e torce pelo time, acaba o jogo, sai todo mundo assim, acabou, e em segunda tem minha dívida, segunda tem o problema, eu tenho problema com o filho, eu tenho problema com a esposa, seja lá o que for, agora aqui não, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não é igual do mundo, ela permanece, você vai sair daqui com ela, você vai dormir com ela, vai acordar com ela, e em o nome de Jesus, vai ter uma semana, abençoadíssima, vamos correr, e aí então, o filho do Nabucodonosor, que era o rei Belsazar, ele resolveu fazer uma festa, chamou mil, e ó, com as mulheres, com as concubinas, com os maiorais, e aí, de repente ele falou, não, para não ficar nas minhas palavras, pega os utensílios, que meu pai trouxe lá, lá de Jerusalém, e vamos beber nas taças, de ouro e prata, não pega de, só de ouro e prata, foram lá e buscaram as taças, de ouro e de prata, do templo do Senhor, põe vinho aí, irmão, de repente na parede, surge uma mão, não mão, só os dedos, só os dedos, de uma mão, evidente, ele viu, os dedos, escrevendo na parede, dá para você ver a mão do Senhor aí? Escreveu lá, ninguém conseguiu interpretar, chamou os sábios, os chamados astrólogos, os adivinhos, aqueles que tinham esse negócio, do sobrenatural, não sabemos o que está escrito não, ele começou a entrar em desespero, a mãe dele entrou na sala, filho, seguinte, existe um aí, no reino, que seu pai, seu pai, fez ele o primeiro ministro, existe um aí, que esse cara tem a luz de Deus, tem ciência, sabedoria, inteligência, ele vai te interpretar, o que que é isso aí? Irmãos, então, eu pego essa palavra, e jogo para cima de vocês, o mundo vai ver a luz de Deus em vocês, eles vão ver a capacidade, porque Deus vai te capacitar, filho, não é para a tua vaidade, é para a honra e glória dele, é para a honra e glória dele, existe um aí, que estava no reino, o seu pai já tinha, ele já fez muita coisa, junto com o seu pai, esse vai saber, mudaram o nome dele, para Bel de Sazar, que era Daniel, chama ele lá, chamou, e o, o rei Bel Sazar, disse assim, você pode interpretar? Ele disse, posso, está escrito, Mene, Mene, Tekel, Parzinho, Alamão, escreveu, eu falei para vocês, que tem os livros, que Deus vai escrever, quando as suas ações, são contrárias a Deus, ele vai para o lado esquerdo, estou conjecturando, quando as suas ações, são de conformidade, com a vontade de Deus, ele vai para o lado direito, qual é a tradução? disse o rei, Mene, e quando Deus repete duas vezes, é porque está confirmado, sempre que você, ler na Bíblia, ouvir o pregador, algo que é repetido, mais de uma vez, é porque isso é, em verdade, em verdade, vos digo, sempre que tiver a repetição, de uma palavra, é porque ela é verdade, absoluta, imutável, ou seja, Deus está escrevendo, Nabucodonosor, entrou lá no meu povo, tudo bem, meu povo estava mal mesmo, não é? Destruiu lá Jerusalém, Deus está escrevendo, esse Nabucodonosor, vai ter um, um, um desvairio, lá vai pensar, que ele é Deus, Deus vai colocar ele, junto com os animais, até que ele reconheça, que só existe um Deus, irmãos, Deus vai fazer ele, comer grama com o animal, o cara era o dono do mundo, o tal do Nabucodonosor, e Deus fez ele ir, tirou o espírito de homem dele, cresceu as unhas, foi ficar no campo, e aí um dia ele reconheceu, e ele, reconheceu a Deus, Deus tirou ele daquele estado, isso aconteceu, e o filho sabia, e Deus está escrevendo, agora o filho dele está reinando, ah, está lá, meu povo está no cativeiro, mas não está sendo vilipendiado, até que, tem alguns, até que estão no governo, Isael, Asarias, que é o Sadraque, Mesaque, é o Medinego, estão lá, Daniel também, tem lá um lugar, para eles viverem, mas de repente, o rei vai e pega as taças, e Deus falou, não, aí já é demais, e ele falou, Mene, Mene, Tekel, parzinho, Mene, contou Deus o teu reino, chega, acabou, você morre hoje, duas vezes, contou Deus o teu reino, o que você está fazendo? você morre hoje, e teu reino acaba hoje, Tekel, pesado, foste na balança, foste achado em falta, Pérez, ou Parzinho, dividido foi o teu reino, e deu-se aos Medos e aos Persas, naquela noite, os Medos e os Persas, invadiram a Babilônia, tiraram o reino da Babilônia, da mão dele, mataram ele, e Dario começou a reinar, no lugar dele, porque, quando algo é promulgado por Deus, e há o arrependimento, Deus pode mudar, quando algo é escrito por Deus, é ato consumado, está escrito filhão, pesado, foste na balança, foste achado em falta, acabou teu reino hoje, acabou tua vida hoje, irmãos, vai olhando pelo olho da fé, a mão do Senhor, porque quando ele vai, numa rocha, escreve a vontade dele, e entrega para os homens, ou quando ele vai no pó da terra, lá e faz o homem, e a sua imagem, ou quando ele entrou no ventre, da tua mãe, e fez você, e assoprou sobre você, o espírito dele, e agora a mão dele, está mostrando para ti, que às vezes, os dedos dele, estão escrevendo, e a partir do momento, que escreve, é ato consumado, irmãos, estamos vivendo os últimos dias, sete anjos diante de Deus, receberam sete trombetas, eu estou indo para o final, eu sou um estudioso, voraz, de escatologia, final dos tempos, eu prego a volta de Jesus, desde que me conheço por gente, quando eu tinha nove anos de idade, meu pai me batizou nas águas, quando tirou, fui batizado com o Espírito Santo, e prego o evangelho, há cinquenta e três anos, eu tenho sessenta e dois, vou fazer sessenta e três, agora em abril, minha camisa é número quatro, meu sapato é quarenta e dois, perfume importado, não entenderam não, não precisa me trazer nada, o sapato é quarenta e dois, sapato não, traz bota, e camisa quatro, calça quarenta e seis, porque a barriga cresceu, camisa não adianta slim, irmãos, não adianta comprar camisa slim, para mim, irmão, não é quatro, pastor, meu irmão, slim não fecha, quando eu sento, fica aquela coisa aberta, camisa normal, entenderam? não precisa não, estou brincando, em perfume só importado, estou brincando, 28 de abril, olha irmãos, pense num pastor feliz, irmãos, eu estou tão motivado, tão feliz, que eu sei que Deus vai fazer, tanta coisa extraordinária, na tua vida, Deus está mostrando para nós, nós fizemos reunião ministerial, só de obreiros, só de obreiros, a igreja lotou lá em Alphaville, lotou, falei, mas isso aí, são os meus obreiros, esse ano aqui, nós vamos fazer muita coisa, para o reino do Senhor, nós não temos força financeira, não temos poder político, não temos nada, mas temos a alegria do Senhor, para ir conosco, eu falei para minha esposa hoje, nossa, nós já fizemos muita coisa, a gente já influenciou muitas pessoas, eu tenho pastores, que vão em Alphaville, e falam assim, ah, de sábado dá para eu vir, e disseram para mim ontem, jamais vou deixar de vir, porque depois que eu vim para cá, eu aprendi muito, minha vida mudou, nós estamos influenciando, o ministério nosso tem 65 anos, o conjunto tem 40 anos, só o programa de televisão nosso, na rede de TV, 3 milhões de pessoas assistiam por sábado, fizemos para milhares e milhares de pessoas, shows no Mirapuera, show em Belém, show em vários lugares, Minas Gerais, Porto Alegre, mudamos gente, tem pastores hoje, que eram adolescentes, eram fãs da gente, agora estão com igreja, família, falei para minha esposa, a gente influenciou, não recebemos nada financeiro, mas temos a satisfação de saber, que na nossa simplicidade, temos servido de bênção, eu quero essas portas, entrando pessoas, entrando pessoas, carentes da palavra de Deus, necessitadas, que precisam, preencher esse vazio, que só Jesus o faz, pois a mão dele, olha pela fé, a mão dele está aqui hoje, e ele está escrevendo, e ele está escrevendo, irmãos, sete anjos diante de Deus, receberam sete trombetas, quando o primeiro anjo tocou a trombeta, irmão, gente, presta atenção, as coisas estão para acontecer, caiu saraiva e fumo, eu não sei se isso é físico, ou são seres espirituais, eu vou te mostrar, destrói um terço da face da terra, entre árvores, flores, sementes, plantação de arroz, de soja, de feijão, um terço da face da terra, cai como um fogo, que destrói um terço, se temos sete bilhões de habitantes, você tem que imaginar, que um terço, deixando de produzir, o que vai acontecer, o segundo anjo tocou a trombeta, e um grande monte ardendo em fogo, não sei se é um asteroide, não sei, o que João viu, foi um grande monte ardendo em fogo, não sei se são seres espirituais, destrói um terço do mar, de peixes, de animais, baleias e tudo mais, e o mar em si, nós temos o oceano índico, pacífico, atlântico, nós temos os oceanos, são sete, um terço será destruído, vocês estão perplexos com o Suzano, vocês estão perplexos com o Brumadinho, o terceiro anjo toca a trombeta, e cai como uma estrela pegando fogo, não sei se é um meteoro, porque asteroide é aquele grande, o meteoro é aquele que a gente chama de estrela cadente, não sei, como uma estrela pegando fogo, ela cai, e destrói um terço dos rios, um terço, já hoje, o mundo já está com escassez de água, um terço do rio do mundo, quando o quarto anjo toca a trombeta, o sistema solar nosso, tem a lua, a terra, a Marte, Vênus, o sistema solar nosso, entra em colapso, e um terço do que o sol produz para nós, vai acabar, ou seja, um terço da luz, se o dia tem das seis da manhã, às seis da tarde, não terá mais doze horas, um terço disso, ou seja, quatro horas, não teremos mais luz, só oito horas, entendeu? Se nós tínhamos doze horas de luz, um terço vai cair, sei lá, se vai ser, das oito às dezesseis, das sete às quinze, das dez às dezoito, mas o resto não terá mais luz, vai entrar em colapso, o ponto é, quando sobrarem as três trombetas, a Bíblia inclui um ai, para cada trombeta, um ai, um agravante, eu não vou pregar a escatologia hoje, deixa eu dizer para ti, a igreja, já não estará mais aqui, a igreja, será arrebatada, pelo Senhor Jesus Cristo, vem três ais, junto com cada trombeta, um ai, 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 ai dos que habitam na face da terra, você não tem misericórdia das almas não? Não tem misericórdia das almas? Porque assim como foi na época de Noé, vai ser na vinda de Jesus, a turma vai continuar casando, ninguém está falando para não casar, vai continuar trabalhando, vai falar, é isso aí pastor, isso aí, é contra de garochinha, então continue na tua vida, tá bom? Continua lá, está tudo certo, a terra não está aquecendo, nós não estamos tendo problema nenhum, a terra já não desviou do seu eixo, em meio grau, não, está tudo certinho, as estações do ano estão loucas, está tudo certo, continue, talvez isso é contra de garochinha, não é? Imagina, a internet roubou a vida de vocês, nós sempre, eu uso a internet, a gente trabalha com a internet, mas ela não rouba a minha vida, porque o Instagram roubou a vida de vocês, porque o Instagram é uma novela da vida real, e aí você entra lá para ver o que João falou do Antônio, e o que Antônio respondeu? e de repente você entra lá e vê um carro capotar, gente saindo pela janela, ou você vai ver um sujeito atirando, ou a polícia perseguindo, ou você vai ver o artista tal, que falou do artista tal, e você vive numa novela da vida real, e você entra naquela lupinha do Instagram, e fica ali, estou mentindo? e o Facebook? estou mentindo? e fica lá, eu quero saber, e aquilo está tirando, irmão, não é possível sentar na mesa com gente com celular, isso é falta de educação, isso é falta de educação, ficar na mesa de jantar com celular, e hoje vai no banheiro com celular, vai almoçar com celular, vai no café da manhã com celular, porque a internet prendeu a gente, então nós vamos ter que ter um basta, tem hora para tudo, tudo bem, vai ter hora que eu vou entrar, mas existe o meu principal, o meu principal, quero ler a palavra de Deus, eu quero dobrar o meu joelho, eu quero cantar um hino, eu quero conversar com a minha família, eu quero brincar com o meu neto, eu quero me divertir com a minha família, eu quero ser feliz, ai, ai dos que habitam na face da terra, quando o quinto anjo toca a trombeta, uma estrela vem do céu, por isso que eu estou dizendo para ti, que eu não sei se essa estrela, é algo físico ou espiritual, porque neste caso, ele diz assim, uma estrela vem do céu, e abre o poço do abismo, nesse caso não pode ser físico, e seres malignos, vem sobre a terra, e o comandante deles é Abaddon, em hebraico, ou Apolion, em grego, isso está para acontecer, vai vir uma estrela do céu, alguma ordem espiritual, que vai abrir o poço do abismo, vai subir esse tal de Apolion, ai para comandar os seres malignos, ou você acha que aqueles dois rapazes, entraram na escola, porque eles são maus, um é de 25 anos, o outro é de 17, a gente é muito mal, e a gente vai pegar uma arma, e a gente vai atirar em criança, irmãos, são demônios, grande parte das curas de Jesus, ele expulsou demônio, são demônios, e eu repreendo, em o nome de Jesus, qualquer tipo de força diabólica, eu repreendo da vida de vocês, em nome de Jesus Cristo, não vai ter acesso, o sexto anjo toca a sua trombeta, ele solta os quatro anjos presos, são poderes estabelecidos, e exércitos preparados, para o dia, mês e ano, a chamada batalha do Armagedon, e eu dizer para ti, hoje a faixa de Golã, está na mão de Israel, a faixa de Golã, pertencia a Síria, mas Israel, na guerra dos seis dias, tomou a faixa de Golã, porque se ele deixa a Síria, fica em uma alta posição, o ataque a Israel facilmente, só que tem um agravante, que tinha o rio Eufrates, por causa do rio Eufrates, esse oriente não podia vir, o rio Eufrates secou, conforme a Bíblia, a senhora diz, o rio Eufrates vai secar, a China fez uma estrada, da China até o Irã, o Irã é o maior inimigo de Israel, que ainda patrocina, para que ataquem Israel, e a China fez uma estrada, direto para o Irã, e hoje o Irã pode vir para a Síria, e passar o rio Eufrates, e atacar Israel, e diz que esse exército, tem 200 milhões, o único exército, que tem 200 milhões, é o exército da China, irmãos, só não vê quem é cego, só quem não conhece, a palavra de Deus, que não sabe a história de Eufrates, irmãos, isso aqui não é um livro qualquer, isso aqui não é, 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 aquele, aquele tal de, de, que profetizou lá, Nostradamus, isso aqui não é, um livro, se você pegar, um livro antigo, você não consegue ler duas vezes, eu leio um milhão de vezes, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, e todos os dias, essa palavra me satisfaz, ela me alimenta, ela me enche de esperança, isso aqui é palavra de Deus, eu me lembro, quando eu tinha 20 anos, faz tempo, 40, 42 anos atrás, falavam assim, quando a gente chegar no, ano 2000, a ciência vai explicar tudo, e a Bíblia vai por água abaixo, e a fé vai acabar, bom, a fé está firme, a igreja está crescendo, a palavra continua viva, e a ciência não explicou tudo, o senhor não gosta da ciência, eu não gosto, eu vou no médico, mas eu oro, porque tem médico endemoniado, tem médico que cheira cocaína, eu fui piloto da TAM, não é para ficar com medo, não, mas tinha piloto que cheirava, irmãos, vocês sabem o mundo que vocês estão vivendo, ou hoje, você se tem criança pequena, deixa seus filhos dormir na casa de amigo, o que era comum antigamente, hoje você não deixa, você não sabe se o pai é louco, se tem um irmão lá, que vai pegar o teu filho, hoje nem isso, você pode mais, ou vocês deixam seus filhos brincando na rua, acabou irmãos, o mundo já é do maligno, mas tem uma esperança, eu não vim pregar do inferno, eu vim pregar da vida eterna, olha a mão do senhor, aqui nessa noite, sobre a tua vida, entre o sexto e o sétimo anjo, surge um anjo forte, o que que surge? hoje foi dia de festa, não é igreja? só que ele vem com um livrinho na mão, esse anjo forte, vem com um livrinho aberto, e com a pena para escrever, ele vem com o livro aberto, é um livrinho, e vem prontinho para escrever, era anjo forte, entre o sexto e o sétimo anjo, da trombeta, esse anjo chega gente, e clama, diz que ele clama, o clamor dele é igual, a voz de um leão, uau, sei lá como, sete trovões, entregam o segredo de Deus, diz a Bíblia que sete trovões, revelam, o segredo, de Deus, então ele está com o livrinho aberto, porque eu já te falei, qualquer coisa escrita, ou por Deus, ou por um agente dele, é fato consumado, irmão, quando ele vai escrever, a voz fala, não escreve, não escreve, sela isso aí, não é para escrever o segredo não, não é, não, fecha o livro, dá para João, manda ele comer, e quando ele comer, vai ser amargo no ventre, e doce na boca, e o anjo veio para João, na visão que João estava tendo, ele falou, come o livro aí, que Deus mandou, só não tem uma coisa escrita aí, o segredo de Deus, pode comer, ele comeu espiritualmente, é uma visão, ficou amargo no ventre, e doce na boca, e falou assim, vai, abre a tua boca, e começa a anunciar a todos, o reino do Senhor Jesus Cristo, Hebreus 8,10, porque este é o conserto, que depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, com você, diz o Senhor, orei as minhas leis, no seu entendimento, e em seu coração, as escreverei, e eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo, quem quiser que glorifique ao Senhor, olha a mão do Senhor aí, diz o que Ele escreveu, no teu coração, está no teu coração, a vontade de Deus, ninguém precisa te falar, você sabe, o que você pode, o que você não pode, diz que Ele estabeleceu, no teu coração, o entendimento, porque que você não faz, a vontade de Deus, Deus está escrevendo, a tua história hoje, um dia Jesus está, pregando a palavra, e trouxeram uma mulher pecadora, como se a mulher fosse a pecadora, todo mundo é pecador, a Bíblia diz assim, todos, todos pecaram, e destituídos estão, não estavam, estão da glória de Deus, ninguém aqui é melhor do que ninguém, nós não somos melhores do que o sujeito, que está se drogando não, o sujeito está fazendo alguma coisa ruim, Deus amou esse mundo aí, é esse mundo que Ele amou, você e eu, ou tem algum bolzinho aqui, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, não tem que ter misericórdia, e começar a pregar o Evangelho, trouxeram a mulher, porque eles queriam pegar Jesus, numa contradição, então pegaram uma mulher em adultério, mas não trouxeram o homem, só a mulher, pegaram a mulher, e jogaram aos pés de Jesus, e disseram assim, tua lei manda apedrejar, a tua lei, manda apedrejar, e aí? Ele ajoelhou, e aquele dedo que escreveu a lei, na rocha, aquele dedo que escreveu no estuque, lá do Belsasar, foi na areia, e começou a escrever, eu não sei se ele fez um adendo na lei, eu não sei se ele escreveu, as misericórdias são a causa de não consumir, eu não sei o que ele escreveu, mas quando está escrito, é fato consumado, alguma coisa que ele escreveu ali, e levantou os olhos, e disse para todo mundo assim, é o seguinte, é verdade, tem que apedrejar mesmo, quem de vocês aí não tiver pecado, pode atirar meu, meu eu estou incluindo, é linguagem de paulista, pega a pedra e manda, não ficou nem criança, então Jesus ergueu, olhou e falou, mulher, cadê os teus acusadores? Não tem ninguém? Ela falou, não, não tem ninguém, quer saber, eu também não te condeno, alguma coisa ele escreveu ali na areia, porque escrito é fato consumado, não sei se ele escreveu, eu perdoo ela, não sei o que foi, é fato consumado, eu também não te condeno, ó, vou te pedir, não peca a mão, sai dessa vida, olha a mão do Senhor sobre você, dizendo assim, filho, filha, eu estou escrevendo a tua história hoje, não precisa pesar algo contra você, porque a minha graça, ela é muito mais pesada, do que os pecados, do que as falhas, a minha graça te basta, é só me aceitar como Senhor e Salvador, porque a mão do Senhor está aqui, fique de pé igreja, olha pelo olho da fé, feche teus olhos, há cerca de dois mil anos atrás, porque se você olhar para a mão de Jesus, escrevendo na areia, o que que você vê? Eu vejo uma mão muito forte, sabe? Porque ele era carpinteiro, e a Bíblia diz que ele era experimentado no trabalho, então eu vejo uma mão, a mão do Senhor Jesus, é a mão forte, entendeu? Muito bonita, eu acredito assim, e ele está escrevendo na areia, essa é a mão que eu vejo, agora pelo olho da fé, Jesus foi crucificado, olha direitinho lá, para a travessão da cruz, olha para a mão dele, olha para a mão dele, ela está com cravo, ela foi rasgada, aquela mão que escreveu a lei, lá na rocha, aquela mão que escreveu no estuque, lá de Belsasar, a mão que escreveu na areia, olha para ela agora, ela está lá na cruz, e está rasgada, é essa mão, que ele ressuscitou, porque quando ele apareceu, para os discípulos, a primeira coisa que ele fez, foi mostrar a mão, e dizer, olha aqui o sinal, dos cravos, das minhas mãos, olha pelo olho da fé, sabe a mão que está escrevendo a tua história, ela tem sinal de cravo, ela tem sinal da graça, da misericórdia, do perdão, da salvação, então nessa noite, o Senhor Jesus, mais do que aquela areia, que ele escreveu, muito mais fortemente, está escrevendo a tua história, e está dizendo, eu apago as tuas transgressões, eu não quero me lembrar mais, de nada do teu passado, ele diz assim, que ele esquece, que ele apaga, e ele está com, com a pena na mão, para continuar escrevendo a tua história, dizendo, filho, filha, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o coração, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, eu vim para tirar a tua angústia, eu vim para tirar, o teu, a tua frustração, a tua dor, eu vim te conduzir, para a vida eterna, essa é a mão, que está aqui hoje, bom, eu não conheço, a vida de vocês, Deus conhece, Deus te trouxe aqui, então eu digo, tem alguém aqui, nessa noite, que quer, faz um favor, para mim, para a gente não, pega na mão, da pessoa que está do teu lado, pega na mão, da pessoa que está do teu lado, por favor, você que veio com alguém, pega, pega a mão, de quem você veio, de quem você veio, pega na mão, de quem você veio, aqui nessa noite, para ficar na tua intimidade, em primeiro lugar, eu digo o seguinte, se você está precisando, dessa mão, que tem o sinal dos cravos, para escrever, uma nova história, sobre você, se você está precisando, que ele transforme você, mais que vencedor, mais que vencedor, abençoado, feliz, aperta a mão, da pessoa que está do teu lado, se é que você, está precisando, que Deus mude, algo na tua história, bom, se você que está do lado, sentiu sua mão, ser apertada, traz a pessoa aqui na frente, que eu quero orar, se alguém apertou a tua mão, traz aqui na frente, vem pertinho do púlpito, pertinho do púlpito, bom, está chegando o fim da igreja, na face da terra, viu, Jesus está às portas, falta muito pouco tempo, falta muito, igreja, pregue o evangelho, tragam almas, faça no teu lar, um lugar para ganhar almas, faça reunião no teu lar, faz uma reunião lá, eu vou dar um chá, na tarde, olha, eu vou dar um chá em casa, você não quer ir lá não, a gente vai falar algumas coisas, gostosamente, uma coisa simples, traz um testemunho, uma palavra, telefone, telefone para as pessoas, que você sabe, que estão passando problema, telefona, escuta, como é que está a tua vida, sentindo e telefonar para você, você não quer ir na igreja, para a gente orar, você não quer que faça uma visita, na tua casa, irmão, a igreja vai subir, o mundo vai ficar, você não tem misericórdia, tem que ter misericórdia das almas, a mão do Senhor, hoje tem um cravo, tem sinal de cravo, gente, ela tem cicatriz, gente, essa é a mão, que está com a perna, escrevendo agora, é a mão da misericórdia, é a mão da salvação, é a mão do perdão, é a mão que leva para a vida eterna, que resgata o pecador, Senhor Deus, obrigado por este culto, obrigado por estes momentos, na tua presença, prefiro estar a porta da casa do Senhor, do que na pena da impiedade, mais vale um dia nos teus atos, do que mil em outro lugar, Deus, estarmos aqui, a melhor coisa do universo, saímos daqui com algo perpétuo, pleno, nós vamos dormir em paz, e vamos acordar felizes, em nome de Jesus, eu ordeno a bênção sobre vocês, ordeno a paz, a vitória, chega de sofrer, chega, chega de sofrer, chega, ninguém aqui nasceu para sofrer, eu não preciso pregar sofrimento, porque a vida já faz isso para você, todo dia, ela mesmo já te mostra, que aqui é sofrimento, quando você vier aqui, eu vou pregar que tem esperança, que aqui tem cura, libertação, bênção, paz, ah, o crente tem que se acostumar, a sofrer, não, eu não preciso ser crente para isso, pode ser ateu, a vida é sofrimento, para todo mundo, não preciso eu dizer para você, que você sofre, porque eu também sofro, decepção, frustração, isso é a vida, a proposta do Evangelho, é vida eterna, é perdão dos pecados, é misericórdia, é livramento, é se encher de gozo, de paz, de alegria, do Espírito Santo, ser feliz, alcançar teus sonhos, e projetos, amém, tudo que é de vocês, o inimigo não vai por amor, não vai por amor, não vai, não vai, tudo que é de vocês, tudo que é de sua, família, filhos, netos, seja o que for, onde você ganha o teu pão, você é abençoado, e abençoada, digam assim, eu recebo, esta palavra, eu concordo, e eu tomo posse, em nome de Jesus, declarem assim, Senhor Jesus, tu és, o único, Senhor, e Salvador, da minha vida, em nome de Jesus Cristo, diga assim, Senhor, eu sei, que eu sou, salvo, em nome de Jesus Cristo, amém, vamos para casa, que o Espírito Santo de Deus, transborde na vida de vocês, que os anjos do Senhor, acampem ao redor de vocês, que vocês possam dizer, mais uma vez, muito obrigado Jesus, mais uma vez, até quarta-feira, na Câmara Municipal, para quem quiser, às 19h30, e quinta-feira, culto de bênção, às 20h30, abraços aos outros, está terminado, em nome de Jesus, o nome de Jesus, meu Deus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, maior que tudo ele é, ó quão lindo esse nome, nome de Jesus, doce, esse nome é, nome de Jesus, a outra letra, a outra, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está, és invencível, inigualável, hoje e pra sempre, reinarás, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo, o nome está, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus, poderoso esse nome é, maior que tudo ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus, esse Deus é maravilhoso, o nome de Jesus, Deus é, ...